E não é manjereba, tá vendo? O formato dele, tá vendo? E a casca deles vai ver que ele é grosso, observa. Ó, tá vendo aqui, ó, a grossura? Vou terminar aí. Vou pegar um... Um que é manjereba. Ele dá mais trabalho, quebra muito fácil. A casca, conforme ele é madura, se bate nele. A tendência, geralmente, é sofrer o impacto na culpa e ela rachar, entendeu? Isso porque eu tenho lá de manho, tá legal? Ó. Esse manjereba vai ter soltado lá. Ó. Agora vou pegar o manjereba. Esse daqui é manjereba. Observe. Olha a casca aqui, como é fino, tá vendo? Legal? Agora, olha como é que ele sai fácil, o manjereba. Uma faca que é usada só e já vai sair tudo, ó. Observe, tá vendo? Observe como é que é fácil sair o manjereba. Você viu a diferença? Tem que ter muito diferença. Mais uma vez, vamos ver esse manjereba. Casca fina, tá vendo? Casca fina, tá vendo? Observe o que é que é a casca fina. Ó, como é que vai sair fácil. Você viu? Isso não é manjereba, não é o manjereba. Formato até parece manjereba, mas não é manjereba. Ó, ó a carne dele já quebrou. Ixi, até quebrou. O manjereba já quebrou, não aguento papão, ó. Tá vendo? Tomado dele. Ó a palma. Ó a palma. Ó a palma.